Chegou a hora de listarmos os RPGs japoneses mais aguardados de 2024. Pra quem é fã desse subgênero, vai ser difícil achar tempo pra todos os jogos. Mas bora destacar de forma rápida os que eu acho que mais merecem atenção. Separei uma lista com 18 aqui. Deixem aí nos comentários quais vocês pretendem jogar. E pra acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. O primeiro deles, Like a Dragon Infinite Wealth, que vai ser lançado pra PC, Xbox e Playstation no dia 26 de janeiro. É o mais novo Yakuza. Vai contar com o retorno do Ichiban e do Kiryu, além do sistema de batalhas do Like a Dragon anterior. Sendo em turnos, inspirado em jogos como Dragon Quest, que o Ichiban é um fã. Esse vai ter ainda mais conteúdos opcionais, incluindo uma ilha, meio que com um modo Life Sim, estilo um estar do vale pro player jogar dentro do Yakuza. Granblue Fantasy Relink, que vai ser lançado pra PC e Playstation no dia 1º de fevereiro. Um RPG de ação com mundo aberto e opções de co-op, que vai se passar no universo Granblue, que é um universo muito popular no Japão, que não é tão conhecido em outras regiões. O jogo tá com um visual incrível e o gameplay parece muito divertido também. Mal posso esperar pra dar uma conferida nele e trazer uma análise aqui no canal. Persona 3 Reloaded, que vai ser lançado pra PC, Playstation e Xbox no dia 2 de fevereiro. Um remake do terceiro Persona, que foi o jogo que deu início ao estilo que a franquia tem hoje e atingiu um sucesso maior ainda, com o Persona 4 e 5. O Persona 3 tem uma história bem pesada e muito bem contada, e o remake busca modernizar alguns sistemas, além de aprimorar o visual pros tempos modernos. Ele inclusive vai estar disponível na Game Pass do lançamento. Final Fantasy VII Rebirth, que vai ser lançado pra Playstation 5 no dia 29 de fevereiro. A segunda parcela do remake do sétimo Final Fantasy, que vai continuar a história. A partir da saída de Midgar, o jogo vai ter áreas maiores pra serem exploradas, o que eu espero que dê certo, pois tenho muito receio com mundos abertos. Essa é a sessão do jogo com alguns dos momentos mais marcantes, então eu quero ver quantas mudanças vão ser feitas em relação ao original, e é um jogo que eu quero jogar o mais rápido possível. Unicorn Overlord, que vai ser lançado pra Playstation, Xbox e Nintendo Switch no dia 8 de março. O próximo jogo da Vanilla Wear, que tem alguns RPGs de sucesso nos últimos anos, o principal exemplo deles sendo o 13 Sentinels Ages Rim. O Unicorn Overlord vai ser com temática de fantasia medieval, parecendo ter um estilo meio que Final Fantasy Tactics. E eu tô curioso pra ver como eles vão implementar o gameplay, que não ficou tão claro no trailer, mas eu quero dar uma conferida nele. The Legend of Legacy HD Remastered, vai ser lançado pra PC, Playstation e Nintendo Switch no dia 22 de março. É o remaster de um dos melhores RPGs do Nintendo 3DS, dos mesmos desenvolvedores do The Alliance Alive. É um RPG japonês no estilo clássico, com um visual que eu curto muito, personagens muito bons, e que merece ser mais conhecido, recomendo ficarem de olho nele. E o Den Chronicle 100 Heroes, que vai ser lançado pra todas as plataformas no dia 23 de abril, é o próximo RPG dos criadores do Suikoden 1 e 2, que iniciaram um projeto de Kickstarter pra lançar um sucessor da franquia Suikoden, que tava abandonada pela Konami. O jogo promete ter 110 personagens recrutáveis. O gameplay e o visual lembram muito uma versão moderna de Suikoden, com as batalhas em turno, e ele vai estar disponível na Game Pass no dia do lançamento. Saga Emerald Beyond, que vai ser lançado pra PC, Playstation e Nintendo Switch, no dia 25 de abril de 2024, vai ser o mais novo jogo da franquia Saga, da Square, que iniciou como Final Fantasy Legends lá no Game Boy, os jogos costumam ter diversos personagens jogáveis, cada um com uma perspectiva pra campanha, bem nos moldes tradicionais de RPGs japoneses, e eu tô curioso pra ver no que o Emerald Beyond vai inovar a fórmula. Sandland, que vai ser lançado pra PC, Playstation e Xbox, no dia 25 de abril, Sandland é um mangá criado pelo Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, que agora vai se tornar um RPG de ação com o mundo aberto. Em poucos segundos dá pra perceber o visual bem no estilo de um Dragon Ball, e até mesmo a temática tendo algumas semelhanças, eu não sei muito o que esperar do Sandland, mas sem dúvidas eu quero dar uma conferida nele. Metaphor ReFantasial, que vai ser lançado pra PC, Playstation e Xbox Series, no terceiro trimestre do ano, é o próximo RPG dos responsáveis por Persona 3, 4 e 5, agora iniciando uma nova franquia, em que a temática é mais no estilo de uma fantasia medieval, o que eu considero algo que pode deixar a fórmula melhor ainda, se eles fizerem um RPG tão bom quanto os últimos 3 Persona, mas que os personagens estão disputando pra ver quem se torna o rei, é uma premissa com muito potencial, e sem dúvida eu vou jogar quando ele sair. Suikoden 1 e 2 HD Remaster vai ser lançado pra PC, PS4, Xbox One e Switch, ainda sem data definida, aqui já incluindo dois jogos de uma vez só, mas antes eu comentei sobre a franquia tá abandonada pela Konami. Bom, eles viram o sucesso da campanha de Kickstarter dos criadores desses jogos pra fazer um sucessor, e perceberam que tem público querendo o retorno de Suikoden, aí aproveitaram pra remasterizar os dois primeiros. Espero que eles não estraguem nada, e com certeza pretendo jogar ambos os jogos e fazer uma análise completa aqui. Paper Mario A Thousand Year Door, que vai ser lançado pro Nintendo Switch em 2024, um remake do que é considerado pela maioria como o melhor RPG de Mario já feito. Era um jogo exclusivo pro GameCube, o que fez com que fosse jogado por poucos, mas quem jogou sabe o quão bom ele é. Agora saindo pro Switch, milhões de pessoas vão jogar pela primeira vez, e o jogo vai receber a atenção que sempre mereceu. Visions of Mana, que vai ser lançado pra PC, Playstation e Xbox Series, no nosso inverno desse ano, é um novo jogo na franquia Mana, que ficou esquecida pela Square por um bom tempo, tendo apenas jogos mobile mal feitos e remakes sendo lançados nos últimos 16 anos. Agora teremos um retorno que parece ser o que a franquia merece. Eu sou um fã da série Mana, e mal posso esperar pra jogar o Visions, além dos outros títulos que ainda não joguei, e fazer uma maratona da série aqui no canal. Front Mission 3 Remake, que vai ser lançado pro Nintendo Switch em 2024, é um remake do jogo que é considerado o melhor da franquia. O Front Mission 3 original foi o primeiro jogo da série a ser lançado fora do Japão, e fez muito sucesso entre os fãs de RPG. Nós já tivemos os remakes dos dois primeiros Front Mission nos últimos anos, e vai ser uma ótima chance pra mais pessoas conhecerem essa franquia que merece mais atenção. Deca Police, que vai ser lançado pra Playstation e Nintendo Switch em 2024, é um RPG que tá sendo desenvolvido pela Level 5, que já fez jogos como Ni No Kuni, Dark Cloud, Rogue Galaxy e Dragon Quest VIII, então eles sabem muito bem o que estão fazendo quando falamos de RPGs japoneses, e na parcela dos jogos de aventura, eles fizeram jogos como Professor Layton. Aqui eles vão combinar RPG com suspense, e o player vai controlar um detetive novato, que precisa desvendar crimes e participar de batalhas em turno também. Trails Through Daybreak, que vai ser lançado pra PC, Playstation e Nintendo Switch em 2024, ele já tá disponível no Japão há alguns anos, e já tem uma tradução não oficial pra ser implementada, mas vai ser lançado no resto do mundo apenas daqui a alguns meses. É a continuação da jornada da franquia Trails, sendo o primeiro do novo arco, Trails Through Daybreak, é uma série que eu gostaria de achar tempo pra maratonar, pois eu sei o quanto ela é boa. E por último, Dragon Quest III HD 2D, que vai ser lançado em 2024, ainda sem confirmação das plataformas, eu imagino que teremos versão de Switch, e é provável uma de Playstation, resta saber pra PC e Xbox. Vai ser um remake do terceiro Dragon Quest, no estilo HD 2D, que é o gráfico utilizado em jogos como Octopath Traveler e Triangle Strategy. O Dragon Quest III é um dos RPGs mais marcantes da história pra indústria dos games, e eu espero que mais pessoas tenham a chance de jogá-lo pela primeira vez. Esses são os principais RPGs japoneses que devem ser lançados em 2024, e eu acho que devemos ficar de olho. Valeu por quem acompanhou até aqui, deixem o like que elas tenham gostado, e até mais.